Há uma preocupação permanente do governo do estado do Amazonas com relação à segurança jurídica. A grande temática referente à questão dos concentrados se trata a respeito disso, porque o recado que quer se dar para o resto do mundo com relação aos investidores é que aqui o Amazonas é uma terra possível e passível de investimentos de forma perene. O governador Wilson Lima está em Brasília tratando justamente dessa temática e estamos efetivamente de forma muito preocupadas com relação à temática temporal estabelecida. Nós precisamos de algo muito mais estável para que nós possamos fazer o modelo de desenvolvimento aqui na região. Em relação à reforma digitária, como é que o governo do Amazonas está acompanhando esse tema? Bom, estamos em sintonia, tanto o governo do estado do Amazonas quanto a nossa bancada no Planalto da República e a sintonia tem se demonstrado de forma concreta, até porque nós temos tanto dois senadores quanto um deputado federal integrando a própria comissão conjunta ou comissão mista que foi criada e nós estamos trabalhando de forma contundente para que essa relação, tanto do governo quanto com a sua bancada federal, possa se tornar de forma bastante contundente, de bastante efetiva, para que as modificações nessa reforma tributária acabem não afentando o estado do Amazonas. A grande preocupação é que as mudanças que se tem planejadas a efetivar nessa reforma tributária possam acabar solapando um modelo que tem sido responsável pela preservação da nossa própria floresta. Mas esse trabalho tem sido feito de forma sintonizada e sincronizada e estamos trabalhando já logo após o carnaval com a nossa bancada federal. Nós somos 11, mas somos 11 de forma bastante contundente para que possamos evitar mudanças que possam prejudicar nosso modelo. Gente, muito obrigado.